Então vamos preparar! Samuel! Samuel! É um bom beijo, bem-vindo Tem a mim, bom beijo Foi bonito, bom pra morar Já para te ver Mas tem a família, nunca para te ver Mas tem a família, nunca para te ver Tudo no me, bom beijo Mas tem a mim É um bom beijo Que se chama a mulher Samuel! É um bom beijo A mulher Samuel! Samuel! É um bom beijo Que se chama a mulher Samuel! 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 É um bom beijo Amém. Amém. Amém.